porque o que resolvemos fazer agora voar o drone convenci o gui de voar o drone de novo duas vezes no dia em cidade de interior né cidade mais antiga da dinamarca hein caraca nossa referência legal a tracinha tá bem cheia aí aqui é pizza tem de tudo hein e olha olha a catedral lembra que eu falei que já já ela vai ficar mais bonita a claridade vai melhorar agora eu solto pra lá e eu consigo gostar do lado de cá olha que coisa linda gente tô muito mal acostumado com o meu é nada barro waffle belga nem aquela sobremesa da hongria 2,50 a cada um é acho que não valeu a pena bom dia bom dia bom dia pessoal bom dia seja bem-vindo nossa volta sem rota eu sou o guilherme eu sou a raissa nós estamos viajando nesse motorhome pela europa e nós chegamos ontem aqui na dinamarca gente foi incrível passamos por uma praia muito legal paramos motorhome em cima da areia então se você não viu o vídeo passado vai lá ver pra você entender aqui o a nossa historinha afinal de contas estamos numa novela né dia após dia aqui gravando pra vocês pra vocês conseguirem acompanhar toda essa viagem que está sendo maravilhosa e bom essa noite foi simplesmente a melhor noite no motorhome né amor o lugar eu indo dormir bem de madrugada porque eu fiquei trabalhando até duas manhã mas depois que eu deitei gente que lugar incrível lugar mais silencioso de todos a gente vai mostrar pra vocês voamos o drone também pra vocês conseguirem ter uma noção do lugar ontem a noite quando a gente chegou tinham mais quatro motorhome mas todos eles já foram embora e aí a gente está sozinho aqui nesse lugar curtindo a natureza curtindo uma vibe super gostosa um silêncio mas um silêncio 10 horas da manhã a sensação é que era 4 da manhã de tão silencioso que estava assim sabe só ouvir um barulhinho de um passarinho ou outro até os vizinhos nós saíram sem fazer barulho exato bem quietinho cara foi nossa está maravilhoso esse lugar vou mostrar aqui fora um pouquinho para vocês olhem que lindo que é aqui é ali tem uma plaquinha e a gente estava ali tentando entender é para estar vendo aquele montinho e aquele negocinho lá em cima parece que aquilo dali é um bunker que foi usado na primeira guerra mundial essa área que foi construída pelos alemães que estavam protegendo o local e aí acho que tem vários montinhos desse com banques e que tinha as trincheiras várias coisas mas olhem que lindo que é aqui gente olha o motorhome como tá lindo nesse visual com essa paisagem e assim só natureza só a gente só eu o gui nossa casinha nesse lugar maravilhoso como tá gostoso aqui né amor então a vontade é de ficar aqui o dia todinho de ficar de boa aqui relaxando mas nós temos compromisso na dinamarca quer dizer na dinamarca nós já estamos nós temos compromisso em compenhague a gente tem que estar lá o compromisso mesmo nosso é no domingo só que eu quero chegar lá no sábado no dia antes para já estar na cidade né nós vamos visitar uns amigos vamos no domingo assistir um jogo de futebol do maior time aqui da dinamarca então vai ser bem legal hoje é sexta feira né hoje é sexta amanhã a gente já tem que falar na região de copenhague isso e aí a gente está um pouco longe aqui dinamarca é meio como se fossem três ilhas a gente está na não onde a gente está na primeira a gente está no continente aqui é o continente digamos assim a gente tem que atravessar uma ponte para chegar numa região e depois mais uma ponte para chegar na região de copenhague na região de copenhague é hoje a idéia é dirigir até atravessar a primeira ponte mas ficar antes da segunda ponte isso aí amanhã a gente atravessa a segunda ponte para a região de copenhague né então esse é o plano vamos ver se nada vai mudar então assim infelizmente a gente não vai conseguir ficar aqui mais um dia eu queria tanto está tão gostoso nossa o melhor lugar disparado de todos assim que a gente já dormiu o barulhinho que teve aqui até agora hoje foi um tratorzinho que chegou aqui na plantação ficou rodando aqui fazendo cortando ele estava cortando aqui essa e tal e mesmo assim o trator não fez tanto barulho não reparei isso é ó tá muito gostoso aqui mas então a gente vai partir vamos pegar a estrada a gente vai definir onde que a gente vai dormir hoje que a gente vai fazer muito louco isso né metade do dia a gente não sabe nem onde vai a gente vai dormir mas é delicioso isso gente essa vida é muito boa a gente eu vou te falar que assim no início é um pouco complicado é um pouco demorado para você se adaptar com tudo isso é essa vida totalmente diferente de uma vida normal mas depois que você se acostuma gente não tem nada mais gostoso mas é tão bom tão bom a gente está totalmente adaptado e acostumado ao motorhome demorou acho que uns três meses assim para a gente ficar 100% adaptado mas agora que adaptamos vai ser difícil voltar para a vida normal porque é muito bom estar em movimento cada dia dormir num lugar diferente conhecendo pessoas diferentes ontem assim que a gente chegou aqui a gente ficou conversando um tempão com um casalzinho de alemães super gente boa então seria muito gostoso isso né eu acho que quanto mais a gente subir agora mais paisagens bonita a gente vai ver mais gostoso vai ficar eu acho que quanto mais vento de cidades grandes e perturbações com trânsito etc isso vai te estressando e vai dificultando a sua tranquilidade no motorhome então aqui por exemplo essa região tá maravilhoso a noruega se deus quiser vai ser maravilhoso finlândia gente meu deus suécia suécia acho que nunca mais vou querer voltar para a cidade caçar na natureza mas agora que a gente precisa seguir viagem vamos acabar de passar vai lá ficar de pijama ainda acabando de passar os vídeos com todo hoje tá as coisas ali trocar de roupa vai embora e tá pronto meu amor para dar tchau para esse lugar sim olha que lindo parabéns até bonito que delícia bom né bom o que resolvemos fazer resolvemos que vamos fazer um passeiozinho assim que o plano era só pegar estrada uma correria sempre sem tempo de nada mas mas a gente vai passar por uma cidade tão bonitinho tchau chamã não sei se fala ribe 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 não sei r e b é o nome da cidade é a cidade mais antiga da dinamarca cidade do ano setecentos depois de cristo ou seja tem mais de mil e trezentos anos de cidade de história tem mais de 100 casas preservadas lá do século oito então assim adoro né estilo medieval Ver essas cidades antigas E fora que tem muita influência viking Então ali era um lugar onde os vikings moravam E foi um lugar de extrema importância para os vikings Então, quando chegar lá a gente conta mais um pouquinho da história E mostra a cidade para vocês Eu sei que ela estava no caminho E aí eu li tudo isso que eu contei para vocês agora E eu não consegui resistir Eu falei, não, a gente vai passar por lá E vai parar um pouquinho para conhecer essa cidade Bem rapidinho, cidade pequenininha Então vamos lá e aí depois a gente continua A estrada, né Não, 22 minutinhos até lá Super pertinho daqui Então partiu A gente acabou de sair lá do lugar que a gente estava E aí a gente está passando por uma estrada tão bonitinha Tão bonitinha, olha só Olha isso No meio das plantações Há uma ruazinha super estreita aqui Tomara que não venha nenhum carro Porque o que resolvemos fazer agora? Voar o drone Voar o drone Convenci o Gui de voar o drone De novo Duas vezes no dia, hein Caramba, hein O Gui tem muita preguiça de voar drone Aí eu sempre tenho que ficar insistindo para ele E eu sempre quis fazer um videozinho Do carro em movimento E agora a gente vai fazer pela primeira vez Finalmente eu consegui convencer ele, gente Vocês não tem noção da quantidade de vezes que eu já falei Ai amor, vamos Eu vou dirigindo você Eu vou o drone Para o drone acompanhando a gente Que não sei o que E aí Finalmente hoje Depois de quase 4 meses viajando Consegui convencer esse menino a fazer isso Espero que não venha nenhum Nenhum carro, né Porque praticamente não passa dois carros aqui O problema é o vento que está Está ventando aí Lá no outro lugar que a gente gravou agora Estava ventando muito O drone não queria nem voltar para a casinha Tive que ir lá no meio do mato buscar ele É, tomara que ele não caia aqui no meio do mato Imagina ter que entrar no meio dessa plantação aí Para achar o drone Já era Já era, né Vamos voar Não, mas vamos devagarzinho Deixa o drone voar bem devagarzinho Sempre em cima do nosso carro Você já fez isso alguma vez? De voar o drone em cima de um carro em movimento? Já, gente Tem um vídeo que a gente fez Ah, na Kombi Na Kombi Lá no Brasil Verdade Só que Já que vai dar certo Ele é meio maluco, né Porque eu vou estar aqui dentro Esse dronezinho Ele é o mais simples, né O Mavic Mini e tal Então Eu acho que você tem que ir Meio que ir para o lado de fora Assim, coloca o teu corpo lá de fora da janela Desde o controle É, ele perde o sinal com muita facilidade e tal É, esse drone ele não é muito bom Vai tentar levantar ele aí? Não É melhor sair do carro, será? Perdeu o drone Já era Uhul Cadê, cadê, cadê Não vai aparecer não Vai menino, dirige Tá Bom, então a partir de agora Vocês vão ver a imagem do drone Tchau 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 Deu certo Agora está trazendo o drone para cá de novo Muito lindo, né Gente Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Está doidinho o drone Está muito vento Será que você vai conseguir pegar ele aqui? Então está Ah Uhul Está especialista já, hein Oh É difícil, gente E acelera, e freia Vai mais devagar Vai mais rápido Ai, estou curiosa agora para ver Estou Só no vídeo Só no vídeo Junto com o pessoal em casa Bom demais, né Show Comentem nos comentários Deixem nos comentários O que vocês acham dessas imagens Para a gente saber Se vale a pena o esforço, né Se vocês gostam Se vocês não gostam Se acham que tem necessidade Se não tem necessidade Eu acho que deixa o vídeo mais bonito Dá trabalho Mas eu acho que deixa o vídeo mais bonito Bora continuar, então E, ó Sempre estraga meu celular Por isso que eu não gosto de fazer Olha aqui como está Ah, estraga a película, né Estraga a película, tudo Chegando na cidadezinha Super verde Tudo muito verde Um verde cada vez mais verde Muito, muito verde Muito verde Que legal E o tempo hoje está ajudando bastante também, né Olha um monte de casinha Um monte de apartamentinho Parece que é esse condomínio de... Olha um viking Já vimos um viking É, olha aí Começou, hein Tudo aqui é em torno disso Isso aí é um risoto Acho que é aí que tem que parar É aqui É, só que não tem vaga Ai, tem uma vaga aqui, ó Nem precisou Serviço a gente faz depois Ah, não tem nada Não, vira pra cá, então Não tem vaga aí Deve ser por isso que o outro lado está lotado Pois Aí, tem vaga aí? Não, aí eu mesmo Vai mais pra trás um pouco Caraca, bicho Não vai ter vaga, hein? Ah, não tem vaga Aqui no final é pra manovar e voltar Bom, não tem vaga Vai lá, tu faz o contorno ali Olha o rapaz está pegando água aqui, ó Com galãozinho, tá vendo? E a gente não tem até hoje o galão Bom, gente, realmente não tinha vaga lá naquele estacionamento Que era um estacionamento realmente de motorhome Com todos os serviços de graça e tudo mais Mas tem um P, um estacionamento público Que estava também no Parque Cornite Que é um pouquinho mais afastadinho do centro Mas o bom é que a gente está conhecendo a cidade Parece uma cidade super calma Super bonitinha Ó, ali é um museu dos vikings Ó, Ribes Vikings Cheio de coisa de viking Tem coisa de viking pra tudo quanto é lado Tem dois museus de viking E é, o outro estacionamento é ali, ó Ai, meu Deus, tomara que tenha uma vaga pra gente Gente, uma vaguinha, só uma vaguinha que eu quero É sexta-feira, né, meu amor? Sexta-feira, é verdade É dia de passear Tá todo mundo passeando E nós também Olha quantos motorhomes Todos esses motorhomes foram lá naquele estacionamento Não acharam vaga e vieram pra cá Não, aqui não Conseguimos estacionar, ó Paramos aqui Nesse segundo estacionamento Que a gente chegou E bom, já almoçamos ali dentro Quer dizer, eu esquentei uma comidinha Que a gente tinha pronta ali Almoçamos no restaurante E estamos indo agora Então lá pro centro Gente, acabei de comentar com o Gui Que tá calor Tá calor Eu reclamei ontem Né, no vídeo passado Que tava frio Que esse verão aqui é muito estranho Que não sei o que E hoje O dia tá assim, ó Não tem uma nuvem no céu direito Ó E realmente Tá calor Não tá ventando muito Faz tempo que a gente não tá A gente é quente, hein? Coloquei até vestidinho, ó Shortinho Mas tá um quente gostoso Não tá um quente calorão Não, tá ótimo Tá quentinho O dia hoje O clima hoje pra mim tá perfeito Deve tá tipo uns Uns 25 graus Ah, menos 22 23 23, mais ou menos Aí tá tranquilo Tá ótimo Tá perfeito É, aqui é a estação de trem E a gente tá a 700 metros Da catedral Que fica bem no centrinho E estamos na frente Do Museu dos Vikings Vamos ali ver Como é que é O que é aquilo dali Quanto que é pra entrar Deve ser caro Da Dinamarca Deve ser Essas coisas assim Devem ser bem caras, né? A senhora da Vikings Que a cidade respira isso Deve ser caras Pois é Será que é um museu Ou é uma loja? É um museu Ó, um monte de coisa Diferentasso Não sei se pode pegar Também não sei se pode filmar Bom, tava ali uma plaquinha De que não podia filmar Então eu desliguei a câmera O moço também tava olhando feio E aí, assim Sem euros Ali dentro Ali dentro era uma lojinha Aquela parte que nós entramos Era uma lojinha Que vende um monte de coisa E tinha umas portinhas Em volta da lojinha Que era pra você entrar E ver algumas coisas Tinha Como se fosse um museu Tinha umas estátuas Uns papéis Uma parte lá com telão É contando a história Que provavelmente Da cidade O que os vikings tem a ver aqui É, exato E a gente perguntou o preço lá Era cento e alguma Cento e dez coroas Eu acho Dá mais ou menos Quinze euros Acho que é caro Pra andar ali Quinze euros Tem um outro museu aqui Que a Raíssa chegou a ver É um museu dos vikings também Olha aí Dá pra ver coisa aí Olha lá É tudo montado Como se fosse uma... Ai, que legal Então, pode ser que valeria Apenas os quinze euros Não sei É Mas assim Tem um outro museu aí Que a Raíssa queria ver Mas é vinte e cinco euros por pessoa Deixa eu ver Olha, um barco Caraca, um barco gigante É, ia andar aí dentro Mas tá dando pra ver daqui também Ia andar aqui, é Um barco vikings Esse... Então vai Fala de novo De novo Pela terceira vez Aí vai olhar essa janela Aqui agora Essa aí não tem nada Essa não tem nada Tem um outro museu aqui Que é a Celberto Dos vikings também Que é vinte e cinco euros por pessoa Pra visitar A gente vai pesquisar melhor Pra ver se vale a pena ou não entrar Mas eu achei muito caro Muito caro Pagar vinte e cinco Trinta mil euros por pessoa Pra visitar o museu É E lá Pelo que eu vi Lá é tipo Mais pra criança Assim, sabe É bem interativo Tem até um ingresso Que você paga diferente Pra as crianças Paga mais Pra elas participarem Das brincadeiras Então assim É um monte de gente Vestida de viking E aí eles fazem Um monte de brincadeira É por isso que é caro Um monte de apresentação Tem várias apresentações Lá é assim É um parque pra passar O dia todo Sabe Ah, entendi É um museuzinho Só entrar e sair É E essa é o aberto Porque é como se fosse Uma cidadezinha Uma vila Que eles montaram Um vilarejo viking Pra mostrar Todo o costume Todo Como eles viviam Então tem As casinhas deles Construídas Né Óbvio que é tudo Cenário Mas é pra você Ter a imersão Da história deles E entender Como tudo funcionava Assim, eu acredito Que seja Interessante Interessante Que seja legal A gente só precisa E já fez foto mesmo Já Quem sabe Já Fecha quatro e meia Teria que chegar lá cedo E tal A gente teria que ter Um dia inteiro Pra fazer isso Pra valer a pena Eu acho Chegar lá cedo Dez horas Todo mundo que ouviu Os comentários Fala que é bom Chegar assim que abre Então Mas a gente não tem Esse tempo agora Como a gente disse Tá tudo bem Amanhã a gente tem que Vamos visitar a cidade Então Porque a cidade É um museu A céu aberto Do mesmo jeito Olha que bonitinha Essa pracinha aqui Isso é um banco É um coxo Senta aí A bunda Deve ficar dentro Você não tá indo Não É assim Engraçado Acho que não é banco não É só um enfeite O banco tá ali Embaixo da árvore Muito bonitinha aqui Aqui tem um outro museu Mas parece que já tá fechado também Estamos entrando aqui Pra dentro da cidadezinha Sem saber muito Pra que lado que a gente tem aqui Olha Tem caminhozinho pra cá também Olha Pra cá Essas coisas aqui Olha Lá é guerra Zapotec Olha Já tô Pronúncia tá Ó Excelente Cidadinha bem bonitinha Cidadinha de interior Cidade mais antiga Da Dinamarca Caraca Caraca Essas casas então Deve ser Essa cidade do ano 700 É muito tempo É muita geração Que já passou por aqui Muitos filhos De filhos De filhos E de filhos Vamos ver o que tem aqui Se tem bequinho Não Vamos ver se a gente chega Numa pracinha aí Onde que fica a catedral Vamos ver se a gente encontra Ah Encontramos Um burburinho aqui Olha isso Um calçadão Do jeito que você gosta Vamos pra esquerda Vamos pra cá Que aqui tá Mais movimentado Ó Aqui ó Uma zona Só pode pedestre Já tá lendo hein Na língua deles Já tô entendendo tudo Vem cá Tem um moinho aqui Caraca Um moinho Girando muito rápido Nossa Que moinho legal Caraca Ah que legal Nossa Muito legal Caraca É muito grande Muito legal Olha Essa ruazinha Que legal Cheio de lojinhas Movimentadas Será que eu consigo comprar Uma fantasia de vikings Cara é muito louco pensar Que essa cidade Tá aqui Desde o ano 700 Gente É muito antigo É muito antigo Ó tem um bequinho A gente tá falando De muitos anos Mais de 1300 anos É imáquina É muita coisa E tem Pelo que eu li Parece que tem 100 casas Mais de Um pouco mais de 100 casas Que são preservadas Da época Da época Do ano 700 ali Que é o século 8 Olha essa aqui gente Isso aqui deve ser uma delas Olha essa Olha a parede Tá até meio tombada Pra dentro Não tá Tá Mas essa arquitetura Não é do século 8 Olha ela Não sei Não sei também Cara muito bonitinho Bonitinho Muita lojinha né É bem turístico Tudo que é assim O mais A mais A mais antiga A maior A menor Sempre é muito turístico A maior A menor Mais antiga Esse daqui é a mais antiga Da Dinamarca Então Olha que bonitinho Esse daqui Esse casinho né A gente coloca a vela Dentro Que lindo Você faz parinho lá Dá na casa Não eu queria ver Que tipo de material Que é Você fez um carinhozinho Aí Raiz Daí é dos biquins Olha o cara Já tá testando Pra ver se fica legal nele Cobertinho Aqui pra frente Loja de roupas De calçados Do centrinho Bem comercial Olha lá Tem uma torre lá embaixo Será que é igreja Torre da igreja Vamos seguindo pra ver Super legal Cidadezinha Bem Arrumadinha né Parece o cenáriozinho Da Disney Estão perfeitinho Olha Não tem uma sujeira No chão Tudo limpinho Você não vê uma fiação passando Não vê uma pichação Caraca É muito organizado Passa um riozinho Passa um riozinho Olha lá Que bonitinho Aqui também passa um riozinho Não é um moinho Dessa vez Mas é Uma represinha Uma represa Tá represando a água ali Olha Esse aqui também Tá bem bonito Mas parece que já foi reformado Algumas vezes Tá bem Bem bonitão né Tá Vamos ver o que é dela Deixa eu entrar em uma lojinha São lojas de ice cream Coisinhas de comida Deve ter licor Vins Etc Na verdade é um restaurante Olha esse É um restaurante Olha que legal Como se fosse Só que tem uma lojinha Uma vendinha antiga né Ah Muito legal Que bonitinha As coisinhas com douradas No teto Não vai entrar não Porque tem um monte de gente Comendo aí O garçom ali Ficou olhando pra gente Ah Isso aqui dentro É um biegarten Please order here É um restaurante É o fundo desse restaurante Eu acho Bonito Tem lojinha de tudo Quanto é coisa gente Livros Souvenirs Cara Passa um monte de riozinho Aqui nessa rua É muita água né Ó Mais um riozinho Batalha de queda Nossa Olha que lindo aqui Olha isso né Essas águas aí Os vikings já andaram hein Ou não né Sei lá Tá cheia de barquinho Gente que cidade linda Você tá quase caindo toda hora Tá quase caindo toda hora Faz muito tempo Que eu não ando de Rasteirinha Muito tempo Só tenho andado de tênis E falei Ah hoje eu vou colocar uma rasteirinha Mas desaprendi a andar eu acho Muito bonitinho Olha que gostoso Que quantidade de barquinho Galera tudo sentado ali Tomando sorvete Nossa é muito louco Porque tipo ali ó Já é Rodovia Fazenda não Ah tá Verde Sim E a cidadezinha aqui Em volta tudo verde né É tanto é que o caminho Que a gente fez vindo pra cá Era só fazendas Tudo verde Agora que começou a ter Agora que começou a ter uns comérciozinhos de alimentação Com mesinha na rua Porque ali pra trás foi tudo Absolutamente tudo lojas né O que será que é isso aqui? Isso aqui deve ser algum tipo Eu acho que mostra como que eles Fazem os barcos ó Deve ser tipo restauração dos barcos Dos barcos vikings Olha que legal E é um barco muito manual né Não tem esse negócio de indústria Fábrica pra fazer Tem que ser um Ó tudo é feito na madeira mesmo Eu já vi um documentário uma vez na internet Da construção desse tipo de barco É muito louco Bem legal né Gratuito esse lugarzinho aqui Só entrar mesmo e sair Ó parece até um bazar As coisas tudo aqui na rua Bonitinho as coisas de serão Ó louça bastante coisa E aqui já começa uns restaurantezinhos Nem na rua olha É Eu acho que não pode passar carro aqui né Não Nossa que maneiro Bonito o restaurante A cor com a cor da mesa Com as cores das cadeiras Ficou bem bonito O letreiro dele ali também Adorado É O J.H. Quiddens 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 Ó Tá combinando comigo Quero uma foto Com a nossa fachada aí Parou a menininha aí Ó Aqui também tem umas Olha que bonitinho que tá aqui é esse Olha essa parede aqui gente Nossa Que maneiro É um enxameu com um tijolinho Ah então essa deve ser mesmo a arquitetura Da época Do século VIII Que é muito antigo isso aqui ó Dá pra ter uma ideia que é muito antigo Gente olha só isso aqui tá muito torto Nossa tem um ninho de passarinho gigante lá em cima Amor olha como é que tá torto É olha que fica reto aqui pra gente dar uma Sei lá Tentar dar uma ideia de como tá torto Olha Será? Dá pra ver? Acho que dá pra ter uma ideia Olha aqui ó É muito torto Deu uma barriga assim ó Muito torto Mas é isso Quer que o negócio fique É por 1300 anos? Bom aqui do ladinho ó A gente tem um ano aqui Não é tão antigo então não É 1681 essa arquitetura aqui Esse negócio aqui Então não é Ainda não encontramos as casas dos anos 700 Não Vamos procurar no Google Maps Ver se a gente acha alguma Isso aqui é um museu Isso aqui ó Museu of Witch Hunt Museu de Caça Bruxa A Raíssa vai se interessando pelas coisas aos poucos É um museu de caça aos bruxas Será que é tipo um escape game? Eu sei Pode ser que seja Ai cara Nada escrito em inglês Nada escrito em inglês Ó Tem um ghost walk A gente tá aqui ó Aqui é um preparotezinho Aqui dentro ó Tem mesas Ó Pros dois lados Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha ali É Ali tem um Tem umas mesinhas no jardim Essa parte que eles fazem Gramadinho Fica tão incrível Nossa Essa mesinha e cadeira É tudo branquinho Olha que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Nossa Muito lindo esse lugar Olha lá Aqui lá que eu falei Que parece que é um nin gigante Ah Tá Saindo aqui E a Raíssa conseguiu mudar Esse negócio aqui pra inglês E entendeu melhor Que tá escrito nesse papel aqui Que que é Não então Na verdade aqui são dois museus Ó Esse Rex Que é um museu de caça às bruxas E esse outro museu aqui Deve ser uma coisa bem interativa De acordo com lendas aqui da cidade E aí os dois ingressos E aí os dois ingressos sairiam por 155 coroas Pra visitar esses dois museus Pra dar uns mentiras E aqui é um É um Uma propaganda de uma outra coisa que tem aqui Que é um tour que tem à noite E aí esse tour parece que é um Mistura todas as lendas aqui Então fala de piratas Fala de Fala de vikings Fala das bruxas que viveram aqui nessa cidade Fala a respeito de uma criança insana Deve ser uma outra lenda que tem aqui E várias coisas peculiares que tá escrito Então deve ser legal Deve ser uma coisa bem diferente né Diferentona E uma atração turística aqui da cidade Voltando aqui pra ruazinha principal Né Iniciando os restaurantes Mia Mia Pera aí Calma aí Deixa a Mia passar Tá um cheirinho bom né mano Ah aí só De olho nas roupas 400 coroas Ó isso daí é impermeável É então Tô precisando cara A gente tá precisando 300 coroas 300 coroas é quanto gente Tem que dividir por 7 e 40 Eu acho 300 dividido por 7 e 40 40 euros Olha gente Tamo chegando perto da torre Eu acho que a torre É a torre da igreja mesmo É assim Olha que bonito Nossa mas é gigante essa catedral Se for tudo uma coisa só É enorme Olha que bonitinho isso aqui Hotel Dagmar Bem no miolo né Pessoal que se hospedar aqui Desceu Tá na praça principal Aqui a gente ia ver bastante Estilinho europeu aí ó Ah e tá rolando uma feirinha Né Tá rolando feirinha Nossa olha que linda Essas beijinhas Ó é incrível esse Esse ambiente Tá rolando feirinha Raíssa Tá tudo aberto lá A gente tem dado sorte A gente tem chego nos lugares Sempre com feirinha Olha que bonito O problema é que a gente tá De frente pro sol né Aí pra vocês aí Pode ser que esteja um pouco escuro A imagem Mas já já Vai dar uma clareada aí Mas é enorme Raíssa Essa catedral hein É enorme Torre muito bonita Muito muito bonita Vamos entrar aqui na feirinha Primeiro Cheirinha de tudo quanto é coisa Também ó Bolsas Panos de prato Toalhas Pedras Queijo Olha lá Quer queijo? Mais queijo? Quer comprar mais queijo? Queijo nunca é demais Isso aqui é o que? É sabonete? Eu acho que é sabonete Nossa São doces? Olha que diferentes Esses doces Alô Aí ó Pra quem curte doces É um self-service É isso? 39 coroas e 100 gramas 39 coroas e 100 gramas? É Não sei se é caro Nossa Bonitos doces Bonitos Tem doces de tudo quanto é coisa Ó Doce de barquinho vikings Voltou só Como que chama? Vela Ó Ali tem um barraquinho de vinhos Ó ali Faz pasta Faz macarrão na hora Tipo um espolheiro Ah verdade Poxa Por que que a gente almoçou Antes de vir pra cá hein? Não Pra não gastar dinheiro né Dona Raez Olha que engraçado isso aqui gente Olha a brusqueta Olha a brusqueta gigante E olha que legal ó É difícil você ver isso aqui Em outros países Mas aqui você vê ó Apenas cartão Tava conversando com o Leonardo Que ele é dinamarquês E ele tava falando Que aqui na Dinamarca Praticamente todo mundo Só usa cartão Não se usa dinheiro Muito raro Que eu perguntei pra ele A questão do pedágio da ponte Se vão aceitar cartão Ou você tem que levar em dinheiro Ele falou que aqui é tudo Muito mais cartão Do que dinheiro Fish and chips Eu acho muito legal Quando tem assim pronto Pra gente poder ver O que que é o que né É e dá pra ver o tamanho Da porção também Olha que é com um camarãozão Chopezinho Nossa Que referia legal O pracinho tá bem cheio Aí aqui é pizza Tem de tudo hein Cada barraca com a sua especialidade Mas eu já vi um cinco coisas Coisa italiana né Parece que é forte Será que isso aqui é uma feira italiana Acho que isso aqui é uma feira italiana Cara A bandeira da Itália e sei lá Outra bandeira da Itália do outro lado Isso aqui é italiana Da Italian Coffee Isso aqui é pesto Coisa italiana Ah verdade Isso aqui é uma feira italiana Olha lá Prochuto de Parma Aqui na verdade Essa barraca é da Alemanha Ah Essa daqui já é da Alemanha Mas seu nome é Descrito de Porto Ai amor São de vários países Aqui é da Holanda Aqui é Holanda Aqui é Holanda Ah então é Ah verdade Aqui é Inglaterra É alguma coisa assim Tipo Ali tem a bandeira da Europa Da União Europeia Cada Cada barraca com essa nacionalidade Aqui uns queijinhos da Holanda Lá também é Italiano Não É Italiano lá Italiano tá ganhando É o que mais tem Italiano tá ganhando mesmo E é Italiano O cara tá falando Italiano? É sim Hi hi Hello O pessoal é muito simpático gente Como que é oi Na língua deles Hi hi I don't know Hello Muito legal E olha Olha a catedral Lembra que eu falei que já já Ela vai ficar mais bonita A claridade vai melhorar Agora eu solto pra lá Eu consigo mostrar do lado de cá Olha que coisa linda gente Que catedral bonita Dá pra entrar na catedral aí? Será? Não sei amor Vamos procurar a pó aqui Pra ver se tá aberto Nossa é muito bonita É muito bonita Muito bonita Vamos Vamos lá Tentar entrar? Vamos Acabamos de sair aqui da igreja Não entramos Fomos até ali Quase ali dentro Aí tinha um rapaz lá Cobrando 4 euros pra entrar mais ou menos Mas dava pra ver ali Já deu pra dar uma olhada Do jeito da igreja Bonita Bonita Mas a gente entrou em tanta igreja E tanta igreja linda Que pra levar a gente Pra um nível de Ai que igreja top Tem que ser a igreja E essa aqui por dentro Não é a igreja Mas é bonita também Bem imponente Só que 4 euros por pessoa Pra entrar Tá? Você vem aqui nessa cidade Já vem com 4 euros separado Caso você queira entrar na igreja E agora aqui Nossa, olha esse cara Ela é bem imponente Ela é bem imponente Pra parecer forte, né? Sei lá Meio de pedra resistente Sabe? Sei lá Aqui em volta Aqui na pracinha Também continua Essas arquiteturas bonitas Aquela ali, ó Bandeira da Dinamarca Se você não sabe qual é E essa catedral Ela foi construída Começou a construção dela Na verdade Em 1150 Cara É antiga, né? Nossa E terminou mesmo A construção 100 anos depois Então 1250 Ela ficou pronta 250 anos depois Os portugueses chegaram no Brasil Só pra ter uma noção O que vocês acham Que a Raissa quis fazer aqui, gente? O que será? Pediu uma cerveja aí Pra gente experimentar Bom Eu sei que os dinamarqueses Amam cerveja Também Assim como os belgas Os alemães Então Vou experimentar Aqui uma cerveja Tradicional Típica Aqui da Dinamarca Mas e aí Quanto custou Essa cerveja Dona Raissa 42 42 coroas Dinamarquesas Coronas Não, mas não é corona 42 coroas Que eu acho Que dá uns 6 e pouco 6 e pouco E muito boa a cerveja Muito, muito, muito Boa mesmo Aprovadíssima Aprovadíssima Essa ruazinha aqui É um charme também Reis Cheio de casinhas coloridas Ali embaixo É uma amarela O centro histórico inteiro Eu acho que é assim Tipo, é bem lindinho Muito legal Ó, 1877 Aquela casa de esquina Não diga mais nem tanto Agora eu já estou exigente A gente só veio na rua A gente só veio na rua pra cá Vamos descer até o final da rua Pra ver onde vai Isso aqui eu não sei o que que é Parece que está em ruínas Ali embaixo Ali dentro É um museu Ah, tá É, por isso que é um museu É Gente, olha só Olha essa viga aqui Não sei se dá pra ver no vídeo Mas olha como que ela está abaixando E o telhado também afundou ali Sei lá se era pra ser assim mesmo Ou se está afundando com o tempo Mas Poxa, se eu morasse aqui Eu ia ter medo Desse negócio cair A qualquer momento Olha aqui em cima Da entrada aqui De carro Olha essa viga aqui Como está Tudo torto Coideira É lindo Mas Eu não moraria aí não Seguimos aqui Desbravando As ruazinhas Dessa cidade Os bequinhos Passando na frente das casas Vendo os moradores locais Caraca, gente É muito legal Esse centro aqui Até que é grande Assim, é pequeno Mas É grande pra Andando a pé Se fosse bicicleta A gente ia acabar isso aqui rapidinho Mas São vários quarteirões Várias ruazinhas Assim, ó Lotadas de casas Super charmosas Super antigas Essa aí está vendo Até com a plaquinha de vence Muito legal Olha isso Parece Parece que a gente filme Cidade cenográfica, cara Telhado Porque é tipo É medieval Mas é muito bem cuidado E a cidade é muito limpa Você não vê uma sujeira na rua Então assim Parece muito um cenário Você não vê muita sujeira na rua E você não vê muita lixeira também Então a galera é educada mesmo Leva o lixo embora Joga em casa Ah, mas a gente não vê um monte de lixeira na rua Uma atrás da outra E mesmo assim é tudo muito limpo Verdade Tudo organizadinho Pedrinha Olha o banquinho Florzinha Olha o banquinho assim na rua Sem cadeado Sem cadeado Sem estar trancado Lá na Alemanha Estava com cadeado É Tudo organizadinho Olha que bonitinho Esse prédio aqui de esquina Vamos virar pra direita agora Eu acho que pra direita A gente começa a voltar lá Pra parte da igreja Olha a igreja lá Olha que bonitinho Cara, tudo é bonito Tudo é um charme Todas as coisas A calçada Se você reparar Ela não é toda de pedrinha Ela tem uma partezinha lisa Pra ser mais fácil de andar É onde eu estou andando É Porque é difícil andar Nessas As pedrinhas De uma parada de pípedos Muito top Aqui é um restaurante Com a bandeirona da Dinamarca na frente Eu queria tanto que o Brasil Tivesse um monte de bandeira Assim também Esparramada pelo país É tão legal Patriotismo, né? É muito bom isso Chegamos de frente De novo pra essa catedral Maravilhosa Super imponente E agora eu acho que acabou A gente já passou por aqui Voltar pra cá Novamente Começar a apontar pro motorhome Porque a gente tem uma viagem Ainda pra fazer hoje, tá? Acorde Acorde Bora, vem Pra variar A gente não conseguiu ir embora Sem contar um docinho Compramos um docinho Na barraca italiana Eu queria ter um doce Daqui da Dinamarca Chega pra cá Mas não tinha Ali tinha barraca De doce italiano Italiano Ou inglês Da Inglaterra Que era os fudges A gente pegou uns canoles Quer comer agora Ou vai comer numa torna? Não, vai comer agora Não, vai comer agora Segura aqui também Nós pegamos dois canoles Olha que coisa óbvia Bom, esse daqui É um que parece que tem chocolate aqui Chocolate preto, chocolate branco E dentro é um creme Não sei se... De limão? Não E eu peguei também Um canole de chocolate É um canole de diferença dele Sei lá Estou muito mal acostumado Com o meu waffle É Nada barro O waffle Belga Nem aquela sobremesa Da Hungria 2,50 a cada um É, acho que não valeu a pena não Deixa eu ver o seu Ver o meu Não sei da massa não Parece que foi feito Um tempão atrás Mas o recheio tá muito bom Parece Nutella Agora eu vou comer 15 reais Nossa, senhora não fala isso Quando fala em real O coração dói Bom, vamos voltar aqui ó Eu tava editando Eu tava editando o vídeo hoje A gente numa cidadezinha lá na Alemanha E aí A gente estava numa imobiliária Vendo o preço das coisas Aí a gente viu uma casa A venda por 235 mil euros Eu acho Nossa, tá muito barata as casas aqui Que legal Aí eu fui pôr a conversão na tela pra vocês Um milhão e meio Muito barato Muito barato Vamos voltar agora por essa mesma ruazinha Que a gente chegou Que é a rua principalzinha aqui, né Que tem todas as lojinhas Os comércios Pra gente voltar de novo pro Motorhome E seguir viagem Né? Bora então Olha aí onde a gente veio parar A ideia era voltar andando rapidinho pro Motorhome Pra seguir viagem Vimos um Lido de longe Viemos no Lido É porque estamos precisando de adoçante É, já faz uns 3 dias Que a gente tá tomando café com açúcar E isso não é bom Então Vamos ver se a gente acha um adoçante aqui Depois a gente volta pra casa A Raíssa lá, gente Olha lá Que vestidinha amarela indo lá Ela tentou sair aqui pela entrada Esparou um alarme no mercado Ai, ela vai ter que dar uma volta tudo lá dentro Ai, ai A gente andou dentro do mercado Quando a gente chegou no caixa A gente lembrou que a gente esqueceu de olhar uma prateleira E aí, ó Deixa eu voltar lá pra ver se tá lá Só que era lá no início Aqui bem aqui na entradinha E aí ela voltou por dentro Na hora que chegou ali Ela viu que não tinha Ela ia sair aqui pela entrada Quando ela saiu Começou a tocar uma sirene Ai, meu Deus do céu Não sabia onde ficava a cara Bom, não achamos o negócio, né Mas achamos essas duas coisas aqui, ó Não sei se eu vou conseguir mostrar agora Mas é uma cerveja E esse negocinho aqui, ó Essas duas coisas estão na lista Que o Leo, meu amigo aqui da Dinamarca Dinamarquês Indicou pra gente experimentar Que são coisas realmente tradicionais aqui Uma cerveja bem tradicionada aqui Esse negocinho pra comer Não sei nem o que quer Se come frito Se come frio Se come quente Mas ele indicou pra gente experimentar também A gente encontrou aí Então já aproveitamos e compramos Esperar só a raiz aqui agora chegar Pra gente poder ir pro carro O que que você amou? Eu só saí pela entrada Apitou uma sirene Um troço Todo mundo olhando pra mim Pô Que saco Tem que dar uma volta no mercado inteiro Porque o Guilherme já tinha passado Já tinha pago Eu expliquei Ai, que saco, cara Eu fico imaginando Eu não consegui ver direito a sua cara Na hora da sirene Eu falei assim Tem alguém roubando alguma coisa aí Quando eu olhei era a raiz Voltando Aí ela com uma carinha assim O que que eu fiz? Eu fiz assim Dá uma volta Não pode sair pela entrada, gente É, não pode Acabei de aprender Banhozinho tomado Tá fresquinha? Super fresquinha Então chegamos no motorhome Tomamos banho Eu e o Gui Aproveitamos, né? E vamos lá fazer o serviço Naquele outro estacionamento Que a gente tentou parar mais cedo E não conseguiu Como lá tem todo o serviço de graça A gente já vai fazer de uma vez É, por isso que a gente já tomou banho, né? Pra esvaziar mais a caixa d'água Pra chegar lá Já tá tudo certo É Então já são Tá tarde Já são 8 horas da noite aqui Agora a gente vai lá fazer o serviço Depois a gente vai fazer o que a gente ia falar Tem que fazer hoje cedo Que era pegar a estrada Pegar a ponte Lembra? Ir lá pra segunda ilha Então ainda vamos fazer tudo isso hoje Vamos chegar lá tarde, tarde Viajar à noite É Parece que aqui tá escurecendo um pouco mais cedo do que Parece Eu achava que fosse escurecer mais tarde Não entendi Não entendi também Bom, vamos ver Vamos reparar hoje Exatamente que horas Que tá escurecendo aqui na Dinamarca Raíssa já baixou aqui O Google Maps Offline Eu também tô baixando aqui Tem 22% E já já A gente parte Tira a Starlink Vamos lá fazer o serviço E depois pegar a estrada E tem a ponte pra atravessar Que tem pedágio Não sabemos quanto é Onde compra Só que não agora A gente vai atravessar só amanhã Parece o de agora não tem pedágio Acho que não Mas é uma ponte também É uma ponte Só que a ponte com pedágio caro É da A última Segunda ponte É pra ir pra Pra ilha de Copenhague É Entendi Mas tá bom Tá tudo certo Bom Voltamos pro estacionamento inicial Né Onde estava cheio Fizemos o serviço Continua cheio Mas deu pra fazer o serviço ali Enquanto o Gui fazia o serviço Eu fazia Um lanche Um lanche pra gente Ó Um lanchão bonito hein Ó A gente tá morrendo de fome Então Vamos comer aqui esse hamburguinho Antes de pegar a estrada E tá anoitecendo Tá ficando escuro já Ó É Tô achando que isso cresce mais cedo É Parece mesmo Tá bom? Provado? Muito bom Que bom Serviço feito E agora Partiu a estrada Realmente já tá escurecendo Tá estranho né Não sei porquê A gente vai chegar lá 10h04 Pelos lugares que a gente tava dirigindo antes Holanda Bélgica Ali e tal 10h Ainda tava claro né A gente não tava tão preocupado com isso Mas agora aqui nessa região Ó Ainda tá claro Mas tá com muita cara de que Já tá quase caindo aí Pra escuridão E a gente Tá com 1h28min Aqui no GPS Então vamos chegar lá 10h Em ponto Vamos nessa Vamos com Deus Vai dar tudo certo E vamos ver né Se não escurecer muito A gente mostra um pouco desse lado Pra vocês também Se a gente passar Pra algum lugar bem bacana Bem bonito Né meu amor? Sim Agora sim Já escureceu Por aqui Agora são 9h15 Não 9h30 9h30 E já tá escurinho Ó Bem escurinho E Vamos passar agora Na ponte Que a gente falou pra vocês Pra ir lá Pra uma outra parte Aqui da Dinamarca Que é como se fosse uma ilha A parte central Eu acho É a parte central Da Dinamarca E ó Parece ser bonita a ponte É bem legal Essa ponte aqui Pelo que eu entendi Ela é gratuita Pra atravessar Mas a outra ponte Tem pedágio Essa aqui não tem pedágio A outra tem pedágio Vamos ver quanto que a gente vai pagar Nesse pedágio da Dinamarca Eu falo que os pedágio aqui Não são brincadeira Nossa senhora Fiquei até com medo agora Caraca Isso aqui ó É muito alto Olha o tamanho do carro Olha isso É muito alto E lá embaixo ó Ai que bonito aqui Tinha de ser iluminado né Tinha de ter uma luzinha aqui assim Ó Ia ficar tão bonitinha Tá ventando né É Mas é pouquinho Caraca Que vento E aqui parece que tem uma cidade legalzinha Cara Na beira do rio Uns cazões ali embaixo Caraca Só cação maneiro ali É Consegui ver Tô brigando contra o vento O vento tá levando a gente pra um lado Pro outro É Então roda com o Tá Paredão reto aqui na lateral Bate o vento assim É É difícil manter Joga pro lado mesmo É E bom Ainda faltam 40 minutos ainda 39 minutos Pra chegar no nosso destino de hoje Onde vamos dormir Eu já tô morrendo de sono Tá com sono? Ok Daqui a pouquinho a gente chega Torcer pra que tenha vaga né Senão Ferrou-se Tá bom pra começar o problema Acabamos de chegar Vixi Não dá pra ver nada Galen falou Filma Que a gente tá chegando Não dá pra ver não Não dá pra ver muita coisa não Filma nóis então Mas é Ui caramba Mas é É uma parte bem grande aqui Caberia muito o motorhome aqui Acho que tem o que? Uns Uns Sete motorhomes Mas é bem grande aqui o lugar Não vou enxergar nada nem na câmera de ré né Ai meu Deus Quer que eu vá lá? Eu vou ajeitar aqui E depois você vai Ó mas pelo menos deu certo É deu certo Graças a Deus Mas é muito ruim chegar a noite nos lugares Fora que E fora que tá todo mundo dormindo Aí a gente chega Uma barulheira Com o motor Deixa eu ver se dá pra ver É melhor você ir lá atrás Pra ver se eu fosse continuar indo Nossa senhora Eu parei o carro faz Trinta segundos gente A Raíssa já tá arrumando a cama Já tá tirando as coisas lá Eu falei Calma vamos finalizar o vídeo Ela não tá dando Nem tá dando atenção pra mim O que que é isso? Desespero pra deitar? Aham Eu tô com muito sono Cara Meu pai amado Bom gente Deu tudo certo né Como vocês viram Chegamos aqui no lugar Não sei como que é ali fora Mas amanhã de manhã A gente dá uma olhada E mostra pra vocês Óbvio né E vamos ficando por aqui né amor Sim Cara da pessoa Tô bêbada de sono Ela tava querendo Me abandonar na estrada Dormir Ou ficar mexendo o celular Até dar sono Eu falei Não vai ficar acordado Junto comigo Ai meu Deus Já já essa hora é ruim mesmo Mas a gente não faz isso Com muita frequência não Tá Você chegou agora aqui Primeiro vídeo que você tá vendo A gente não é muito De fazer isso não Mas de vez em quando acontece É Então Vamos ficando aqui Até amanhã Até o próximo vídeo E a gente se vê de novo Curte Comente Compartilha E se inscreva no canal Tchau Tchau